ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Pânico na Zona Sul, bandidos trocam tiros em disputa pelo comando do tráfico de drogas na Praça 14, na hora em que a esposa de um sargento chegava em casa. O PM reagiu. Mudança no trânsito, trecho da Avenida Brasil é interditado para reparos no sentido bairro centro. Polêmica, deputados do Amazonas questionam a compra de um prédio de 31 milhões de reais pelo Ministério Público do Estado. Venezuelanos continuam chegando a capital, a maioria não indígena que vem à procura de emprego. E ainda a Sinetran diz que o uso de aplicativos de transporte reduziu em 20% a procura pelos ônibus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa tarde. A noite desta segunda-feira foi marcada por pânico na Praça 14 de Janeiro, durante troca de tiros entre um sargento da Polícia Militar e bandidos. O PM tentava proteger a esposa que chegava em casa na hora em que um grupo de pistoleiros brigava pelo comando do tráfico de drogas no local. Esse vídeo mostra o sargento da PM, Flávio Santiago, no fogo cruzado com os criminosos. O veículo, na verdade, da marca Celta, ele estava transitando ali pela Iamundá, à procura do vulgo BB, a partir do momento que nós já conhecemos que eles estavam atrás desse BB, e conseguiram alvejar esse cidadão chamado de BB. Deslocaram a subida ali a Bacelos, mais ou menos, com a Porto Alegre. Foi quando um sargento nosso se deparou com a situação e houve uma certa troca de tiros entre os infratores do Celta e o sargento. No portão de uma casa da rua Barcelos, marcas de tiro. O tiroteio foi bem na hora em que a esposa do sargento chegava em casa. Ninguém ficou ferido. Mas, segundo a polícia, os três criminosos haviam tentado matar outro homem na travessa Cruzeiro, também na Praça 14. O alvo dos pistoleiros, Paulo Augusto Fonseca, foi atingido com quatro tiros bem aqui nessa rua. Ele foi socorrido e levado até o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Quando for liberado da unidade de saúde, deve prestar depoimento à polícia civil. A polícia disse que BB é envolvido com o tráfico de drogas na Zona Sul, e a suspeita é que a tentativa de homicídio tenha sido motivada pela disputa do tráfico na Praça 14. E a Avenida Brasil, a principal da Zona Oeste, começou a passar por mudanças hoje. Um trecho foi interditado para reparos. E os motoristas devem ficar atentos aos desvios no trânsito. A alteração no trânsito da Avenida Brasil foi apenas no sentido Bairro Centro. Este trecho do Igarapé cedeu e vai passar por reparos. Os trabalhos começaram hoje. Por causa da obra, veículos leves devem passar por esta ponte provisória. Agentes do Manaus Trans monitoram o trânsito na área. Outra mudança é na circulação dos ônibus e veículos pesados, que ao invés de seguirem pela Avenida Brasil, vão precisar fazer outro percurso. Doze linhas de ônibus e veículos pesados vão precisar passar aqui pela Rua Tobias Barreto, mais conhecida como Rua Brasil, e assim acessar a Avenida Compensa, que passa ao lado da Prefeitura de Manaus. Para dar mais fluidez ao trânsito, placas de regulamentação, proibindo estacionar aqui na área, foram instaladas. Com o desvio, o sentido da Rua Tobias Barreto, que antes era duplo, agora passa a ser mão única. A rua já foi sinalizada. A Tobias Barreto era sentido duplo. Nós tornamos sentido único justamente para que os ônibus e veículos de carga façam esse trajeto até o final da Tobias Barreto, que vai desaguar na Avenida Compensa, e aí segue descendo a Avenida Compensa para fazer a conversão à Avenida Brasil e seguir para o centro. Os motoristas que circulam nas proximidades, principalmente moradores, vão ter que redobrar a atenção. Dependendo das explicações das autoridades, aí vai esclarecer melhor para o motorista. Já não ficou muito claro? Não ficou muito claro ainda. O Manaus Trans também pede paciência em caso de congestionamentos na área. Para evitar transtornos, o órgão avalia a instalação de um semáforo. Sobre o prazo de conclusão da obra, nós entramos em contato com a Seminf, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos resposta. A seguir, deputados voltam do recesso de carnaval com discussão polêmica na Assembleia. E ainda você vai ver que os venezuelanos continuam chegando aqui na capital em busca de emprego. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho